E a Polícia Federal cumpriu nesta terça-feira oito mandados de busca e apreensão além do bloqueio de bens para combater o comércio de ouro extraído ilegalmente da terra indígena Yanomami, em Roraima. Segundo a Polícia Federal, as investigações começaram depois que o Exército prendeu garimpeiros que realizavam atividades ilegais nas terras indígenas em 2020. Eles foram conduzidos à PF onde confessaram para quem vendia o ouro. O inquérito apontou que o grupo teria movimentado mais de 30 milhões de reais em quatro anos e através de empresas de fachada ou com atividades regulares sem relação com a mineração. Recebiam valores de diversos estados do país. De acordo com as investigações, para não levantar suspeitas, os envolvidos sacavam grandes valores de forma fracionada. Os mandados da Operação Ponte de Ouro foram expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Justiça Federal em Roraima. A presença do garimpo ilegal no território Yanomami causa múltiplos impactos na vida social dos indígenas. A crise humanitária é mais visível no estado de saúde delicado, especialmente de crianças e idosos, como visto nas últimas semanas, mas alcança ainda dimensões culturais dos povos indígenas.